Ainda não é definitivo, não são definitivos ainda, mas já tudo indica que realmente está uma grande confusão, não é? Vamos ver. O Sr. Primeiro-Ministro, que é um grande senhor, o nosso Primeiro-Ministro, António Costa. Estou muito, lamento muito, mas estou muito chocada. Estou muito chocada, estou muito emocionada, do meu peito, estou doente. Estão conhecidas as projeções às 20h de Portugal Continental e essas projeções apontam para que o Partido Socialista tenha sido a segunda força política mais votada nestas eleições do dia 10 de março. Confirmando-se estas projeções, elas apontam para um resultado que ficou, infelizmente, aquém das expectativas que nós no Partido Socialista tínhamos e para as quais trabalhamos com muito afinco, com muito empenho e com muita dedicação. Mas a democracia é assim mesmo. Aplausos Aplausos Obrigado.